Foi no dia que eu te visitei e te enfeitei a boca Meu primeiro beijo flor Foi na tua casa que eu larguei minha casca de menina E daí fiquei sabida no amor Eu amo uma pessoa, um negócio que tem Eu amo um semblante, a linguagem tão zen Eu amo saber que este amor é do bem Eu amo esse alguém Eu amo esse alguém Toma um beijo flor, um beijo amarelo, azul vermelho, não importa a cor Toma esse beijo flor, um beijo cheiro que pode ser